Brasil, Bolívia, Peru e Equador vão se unir para combater a entrada irregular de haitianos em território brasileiro. A informação é do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que se reuniu esta semana com autoridades dos três países da América do Sul para discutir o assunto. Segundo Eduardo Cardoso, uma das saídas para resolver o problema é ampliar a concessão de vistos em Porto Príncipe, no Haiti. Nós queremos combater as organizações criminosas, mas permitir que aqueles que querem vir ao Brasil venham de maneira legal. Para isso, nós vamos ampliar a expedição de vistos em Porto Príncipe, no Haiti, e vamos discutir medidas policiais e de controle migratório legalizado entre esses países. Para tanto, nós decidimos fazer primeiro uma reunião técnica, que será feita nos próximos dias, em data a ser combinada com os quatro países. E após a reunião técnica, onde serão discutidas as medidas de comum acordo que serão tomadas, nós iremos fazer uma reunião de ministros para que, politicamente, nós possamos, então, bater o martelo. Obrigado. Obrigado.